Várias pessoas perderam a vida em toda a Europa por causa da tempestade de Kiaran. No nordeste de França, o condutor de um caminhão morreu na região de Yenne e um homem de 70 anos caiu da varanda em Lavre. Há um alerta de vento forte em vigor e um milhão de casas continuam sem eletricidade. Em Portugal, a Proteção Civil registrou mais de 700 ocorrências, a região norte foi a mais atingida e não há registro de vítimas. Na capital de Espanha, a queda de uma árvore provocou um morto e cinco feridos. Na Bélgica, em Gantt, uma criança de cinco anos ficou ferida pela queda de ramos e morreu no hospital algumas horas depois. Num outro incidente, uma mulher de 64 anos morreu num parque da cidade e a filha ficou gravemente ferida. Nos países baixos, a tempestade provocou rajadas de vento de mais de 100 km por hora que continuam a aumentar, especialmente nas zonas costeiras. Várias pessoas ficaram feridas por causa da queda de árvores e uma pessoa morreu no sul do país. A Côr oi, a Côr oi, a Côr oi e a Côr oi, a Côr oi, a Côr oi. Obrigado.